Olá, gente! Agora tá na hora de falar a música da tartaruga. Tô sabendo de você que a sua tartaruga machucou. Como é que é essa música? Era uma vez uma tartaruginha. Houve uma festa lá no céu, mas o céu era distante. E a tartaruginha viajou na orelha do elefante. Na orelha do elefante. E quando a festa terminou, a bichalhada se mandou. Quem viu a tartaruginha, quem viu a tartaruga, ela caiu. Lá do céu ela caiu. Ela disse, eu quebrei toda e meu copinho está de fora. Como vou viver agora? Pai do céu, pai do céu, juntou os caquinhos, colou. Mas minha tela ficou, mas minha tela ficou. Muito bem. Enfim, obrigado.